Fala raposada, bem-vindo a mais um vídeo de Doom and Twisting Eu ia farmar mas eu acho que eu não vou fazer isso agora Por que não né? Aqui é um Wind Keeper, eu não vou dormir, por que não? Oh, loja de magia Por que vamos comprar alguma magia? Não tem magia aqui, sorry Mas tem item pra caralho Opa, calma, computador, calma Não vale muito a pena viu Hum É Uau Vale muito a pena Invisible Shirt, ok Losing Shirt Isso aqui aumenta É Aumentou a Spirit, Evasiva, NP, Resistência e HP Ahn Não vale muito a pena Spirit e NP Não vale a pena de jeito nenhum O que que eu comprei? Eu nem nem Oh, ok Eu comprei Eu comprei Aquilo ali Eu comprei Mais uma coisa aqui O que que eu comprei? Eu não me lembro Não é? Eu não me lembro Eu acho que eu comprei Nada melhor Pai, eu comprei uma arma, não foi? Hum Ahn Well Eu não me lembro Ahn Tem um casal Tem outro casal Tá todo mundo Tá todo mundo namorando No museu Well Ahn Tem uma menina ali Oh, ok Ela vai te dar uma dica Tem um cara aqui Escondido É Eu tô vendo É Estalqueando E aqui Não tem nada Eu acho que não tem nada aqui É A gente cai aqui Eu Olha só Aqui é diferente A gente Está no lugar Secreto E tem um balu aqui Que a gente vai pegar E tem um peixe ali dentro E aqui tem um sushi Aqui Well Ahn Ok O volume tá mega alto Rapaz Eu acho que a música Eu acho que a música está um pouquinho alto Enfim Aqui tem um monte de inimigo bem forte Se você ficar Se você tiver nível bem baixo aqui Eu não me lembro Eu não me lembro Tinha um inimigo que Rejuneava perto Um alimento De fogo Eu não me lembrava se era de fogo Ou se era de gelo Não é Fence yes Fence emblemite Oh A gente tem Fence Doctor Fence emblemite Que aumenta Spirit Spirit Uau Não é muito útil Save Cox E eu realmente Não vou salvar aqui Porque o mesmo Entrega bem fortinho Glasgow E não me importou resse De тр pior O povo é de登録 D eu então, já era. Ok, o Johnny pode equipar mais uma coisa aqui, buff, yeah buff, evasiva. Ok, Tarticle, a gente tem 40 de Espírito, se eu colocar a gente ganha o Crítico, Spirit e aqui a gente ganha, vamos deixar o Francis como líder, porque é importante. Ah, não subam ali em cima, nesse momento, pelo amor da paçoca da vovó, fazendo por favor, tem dinheiro para todo canto aqui, eu vou pegar. Ah, peraí, eu acho que não, não tem nada aí. Vamos matar o... Ah, quero saber, vamos matar o vovó do fundo e a gente mata ele agora. E aí. Tirar esse efeito, peraí, tirar esse efeito de fundo que fica horrível. É, o que que eu peguei exatamente? Eu acho que eu peguei uma gear. ... Olha, calma, 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 calma... Ah, peraí, foi isso que eu peguei? Ou não foi outra coisa? Não, foi calma, 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 calma... Ah, peraí, gold, gold... Gold é importante. E aqui tem uma pessoa. eu posso sentir grandes poderes vindo de vocês, quem são vocês? Nós somos heróis, tipo, mais ou menos enfim, a gente tem que falar com ela, amor, você encontrou amor? Ah, eu não deveria, acabei de foder tudo, mas enfim, lembre daqui, ah, eu acho que eu vou, vou falar no vídeo que eu vou fazer isso, mas enfim, a gente encontrou o amor, tá vendo que é o lugar ali em cima? A gente não vai, não, hoje não, eu vou deixar isso aqui para um vídeo específico, não hoje, não amanhã, mas sim, um dia qualquer. Dá para formar um xp, dá para formar gold aqui, adoidado, rapaz, enfim, agora vamos, pulando para o sul, e a gente pode ir, seguir, empreender aqui. Ok, esse vídeo aqui não teve nenhum propósito, nenhum, uau, mas, oh, não é? Enfim, eu vou deixar esse vídeo um pouco mais curto, porque eu vou formar, vocês vão entender o porquê. Ah, aqui, dá para formar um inimigo, é, que é bem legal, bem legal, ah, não, eu quero o Spirit, não tem técnica, vamos para cá, onde tem o nato, hum, aqui, ó. Ok, robôs, a gente vai formar robôs, porque é, a gente ganha uma, um item, um equipamento muito bom, muito bom, tá vendo aí? Bru, ótima referência, Bruce Queen, enfim, eu vou formar aqui, então, até o próximo episódio, oh yes!